Alexandre de Moraes perderá o cargo e será preso. O jornal Folha de São Paulo publicou hoje, dia 13 de agosto de 2024, uma reportagem absolutamente escandalosa, onde juízes auxiliares do gabinete do ministro no Supremo Tribunal Federal orientam um perito criminal a mudar um laudo a mando do ministro, segundo a reportagem, para incriminar pessoas identificadas como bolsonarista, mais especificamente dois jornalistas. Esse método foi o mesmo utilizado por Moraes para o 8 de janeiro. Vocês lembram, que eu já denunciei aqui em vídeo, que ele confessou ter conversado com o presidente da República e orientado a que o advogado-geral da União entrasse com o pedido que ele deveria analisar. E ele próprio conversou com o advogado-geral da União. Pois bem, hoje começa o fim de Alexandre de Moraes. O jornal diz que essa é apenas a primeira reportagem de tudo que será apresentado. Todas as vítimas de Moraes do 8 de janeiro e também aquelas demais pessoas que não são do 8 de janeiro, mas que estão perseguidas, vão ter a sua justiça finalmente começando a ser feita. Eu venho denunciando que esse cidadão precisa ser responsabilizado desde 20 de novembro de 2022. Finalmente, eu creio que a prova está posta. Tem áudios, não tem como negar. Os juízes continuam auxiliando ainda hoje a ele no gabinete do Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal tem que sair da sua letargia. Rodrigo Pacheco tem que tomar providência abrindo o inquérito de impeachment, o procedimento de impeachment, imediatamente sob pena de ser retirado desse cargo. Eu não posso negar, pessoal, a minha felicidade. Eu não sou hipócrita. Eu estou realmente feliz vendo que finalmente vai começar uma justiça para fazermos uma limpeza nesse sistema judicial que está devastando o nosso país e trazendo desagregação entre brasileiros. O medo acabou e a vitória está chegando. O medo acabou. Bom, pessoal, essa notícia aqui é muito urgente. É muito urgente. Então, compartilha, curte muito esse vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva porque parou a entrega do vídeo. O vídeo parou a entrega por causa dessa notícia aqui que vai sair agora, desses áudios que vão sair aqui agora, que é muito grave. Não é pouco, gente. É muito grave o que o poderoso chefão fez. Às vezes algumas pessoas não têm a noção da gravidade do crime que o poderoso chefão cometeu criando um grupo para perseguir pessoas. Criou um grupo pessoal. Ele está usando o seu cargo para fazer perseguição pessoal. Isso aí é passivo de pedir para sair. Ele pedir para sair, pedir para ser anistiado, sai menos grave do que enfrentar um processo de impeachment, porque pode ser que no processo de impeachment ele saia direto para o cadrezão. Vamos juntos assistir mais um vídeo. Então, amassa o dedo no like. Não esqueça de deixar o seu comentário. Se ainda não é escrito, botão abaixo. Deixa eu aproveitar para chamar agora, para exibir. Nós vamos ouvir um áudio que está disponível também na reportagem da Folha, que é uma troca de mensagens entre o Ayrton Vieira, que é o juiz instrutor que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o perito criminal, o Eduardo Taliaferro. Não, viu? É que é muita coisa. Acabei não colocando tudo, porque eu coloquei outras coisas que falavam mais de um 4-2 do que isso, que foi o que ele pediu, né? Mais um 4-2. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando pelo seguinte, quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro, e mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele está, assim, muito... ele cismou com isso aí. E como ele está esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele está com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, eu não me lembro honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, é por isso que eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Porque aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. É, concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe? Que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas, enfim, se você puder quebrar o galo aí e alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. Muito obrigado. Nós viemos ao Ayrton e ao Eduardo. Eduardo. É o juiz-chefe do gabinete do Moraes e C. Ayrton Vira. Isso, essa troca, com o perito criminal. Então, nós estamos vendo um juiz instruindo o sujeito que produz a prova para ficar de acordo com o que o juiz, sua excelência, no caso... Com o que ele acha. É, o que deve ser. É. Juiz instruindo como a prova tem que ser apresentada. Nossa vida! Ele primeiro condena, aí depois você vai atrás da prova. Não foi isso que o Supremo usou para invalidar boa parte da Lava Jato? E olha que naquele momento, sejamos justos, o ministro, o então juiz Sérgio Moro conversava com o procurador, que são conversas que podem acontecer. Não, aqui é uma instrução para quem está fazendo a prova. É um investigador ali, né? Não ficava mandando produzir prova, não. É isso aí, é bem diferente. Poxa, é momento... É um escândalo que está acontecendo. Finalmente, né? É um imponderável. Acontece aí. Apareceu, de repente, a montanha de provas do que temos dito há meses. A gente vem dizendo isso. E nesta primeira reportagem da Folha, vale só mencionar, porque ela diz que haverá outras, né? Há várias citações aqui que ela reporta dizendo que os juízes, ou este juiz e mais o assessor do gabinete e também lá esse Itália Ferro, que é Eduardo Itália Ferro, né? Que é o chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, que agora é o CIE de lá, né? Enfim. Que eles estavam preocupados da forma não convencional, não convencional pode ser entendida como ilegal, em que as conversas estavam se dando e a produção dessas provas estava se dando. Que isso poderia gerar anulação de provas lá na frente. Está aqui na reportagem da Folha, nesta primeira reportagem da Folha. Ou seja, ninguém estava fazendo sem conhecimento de causa ali. Isso aqui é agravante no julgamento, tá? Vamos lá. Ninguém pode alegar ignorância do formato, porque eles reconhecem isso. Sem dúvida. Deixa eu passar aqui para o Caut no telão, mas antes vou registrar 102 mil telas simultâneas acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro, além das rádios, web rádios, são mais de 40 rádios e TVs também que transmitem o nosso programa. Vou pedir para você compartilhar, dar um like, uma curtida aqui no nosso canal e compartilhar esse link, porque esse assunto é importante. Divisor de águas, né, Augusto? Claro, e desculpe, Paulo, desculpe, Caut, é um número suficiente aí, tá? Isso é uma amostra, para já se pensar em manifestações de rua exigindo o cumprimento da lei, exigindo que o Senado cumpra o seu papel. Não precisa ninguém ficar organizando, basta marcar uma data, porque o povo, estamos vendo aqui no chat, quer dizer, o clima é de indignação, compreensivelmente, claro, claro, descobrimos a pólvora, né? Só que é pólvora que não acaba mais. Deixa eu aproveitar, porque alguns senadores já se manifestaram nas redes sociais aqui, deputados nesse momento, por enquanto, cadê os senadores, né? Mas temos alguns deputados que já se manifestaram. Vamos exibir aqui na tela, Marcel Van Hatten, temos aí. A CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE é inadiável. Na sequência, quem mais manifestou, Nicolás Ferreira, diante da denúncia publicada pela Folha de São Paulo de que o TSE foi utilizado extraoficialmente para investigar bolsonaristas, vou requerer ao jornalista Greenwald o acesso completo aos materiais citados, para que possamos utilizá-los na CPI já protocolada na Câmara sobre abuso de autoridade. Precisamos de uma investigação aprofundada dessas mensagens e dessas denúncias. Quem mais também se manifestou, Gustavo Gaia. Se o Pacheco não agir agora, então ele deve ser retirado do cargo imediatamente por prevaricação. Estamos aguardando a manifestação dos senadores. Estamos fazendo ronda aqui nas redes sociais para acompanhar. O Gaia cita uma coisa importante. Se não agir diante de todas essas evidências... Prevaricação. É prevaricação. É isso aí. Caut, deixa eu jogar aqui para você. E segundo a reportagem da Folha, parte desses documentos, dessa troca de mensagens, foi usada pelo ministro Alexandre de Moraes para embasar medidas contra aliados de Jair Bolsonaro como cancelamento de passaporte, bloqueio de rede social e intimação para depoimentos à Polícia Federal. Então, Paulo, primeiramente, depois das manifestações só de deputados e de nenhum senador... Aliás, vamos lá, vou pegar um gancho daquilo que o Gaia falou. Se o Pacheco não fizer nada, ele evidentemente está atuando de forma ilegal. Isso é prevaricação. Mas, assim, o Pacheco, mais do que a questão legal, eu fico pensando... Mas, Rodrigo Pacheco, não pensa no legado que ele quer deixar para o Brasil? Não pensa na sua imagem como homem público? Ele quer que o seu mandato seja marcado, seja relembrado pela infâmia de não ter atuado quando havia provas contundentes, claras, gravações? Vocês querem mais o quê? Começar a atuar em um país sério. Um caso como esse levaria o ministro a pedir imediata demissão e renunciaria ao cargo, imediatamente, pedindo clemência. E caso ele não renunciasse imediatamente, o Senado, imediatamente após, atuaria com impeachment. Porque é algo inconcebível, é um escândalo, um dos piores escândalos do Judiciário da República. É algo que jamais foi visto. Um ministro do Supremo Tribunal Federal atuando... Assim, não é que ele estava abusando do direito, ele estava interpretando de uma forma contestável, criticável as leis. Não, ele estava dizendo, a lei sou eu, faça o que eu quero. As gravações são muito claras. Coloque lá o que eu digo. E se não achar nada, pode colocar qualquer coisa. Eu que mando. É aquilo que ele acha, pegando as aspas, dos seus colaboradores. Não o que está escrito na lei. Ou seja, Luiz XVI dizia, a lei sou eu, o Estado sou eu. No caso do Brasil, Alexandre de Moraes diz, a lei sou eu. Eu que decido o que é legal, o que não é legal. Inclusive, essa questão dos passaportes, por exemplo, que o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo perderam seus passaportes brasileiros, não está escrito em lugar nenhum na lei brasileira. Não está escrito em lugar nenhum. E mesmo assim, eles foram submetidos a isso. A questão de um deputado federal, de um senador, perder acesso às suas redes sociais, como a gente viu hoje, logo no começo do Sem Filtro, o caso do senador Marcos Duval. Aonde isso é o síndrome de imunidade parlamentar, a Constituição é cristalina. Os parlamentares não são perseguíveis por aquilo que eles falam. É muito claro, o Pioto e o Augusto já falaram disso. E, mesmo assim, o Alexandre de Moraes não só está proibindo, de fato, o uso das redes sociais pelo Marco Duval, mas também aplicou uma multa absurda, uma multa incompreensível, uma multa que é uma condenação permanente, a prisão perpétua, basicamente, muito parecida à multa de 30 milhões de reais que aplicou contra os condenados, os perseguidos, os exilados, do dia 8 de janeiro, que encontrei na Argentina. Ou seja, é um absurdo dos absurdos. E, só para terminar, Paula, lembrando que tudo isso sequer deveria ter acontecido, porque os antigos procuradores-gerais da República, várias vezes, Raquel Dodi, Oaras, pediram o arquivamento desse inquérito que nasceu na ilegalidade, prosperou na ilegalidade e continua sendo um inquérito ilegal. A ilegalidade está se transformando em abuso, em arbítrio. E esses áudios são a prova plástica, a prova e a só prova sonora do tamanho do arbítrio que o Brasil está enfrentando. Bom, deixa eu aproveitar e chamar um vídeo, porque o nosso repórter Christian Costa está agora no Tribunal Superior Eleitoral e, agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes passou por lá, mas não quis falar com a imprensa. Está aí, então, Augusto. Nosso repórter registrou o momento, foi agora, agora há pouco, acabou de mandar aqui para a nossa produção, o ministro Alexandre de Moraes passou, a reportagem já foi publicada, já está todo mundo comentando, todos os veículos, já está ciente, claro, Pioto, mas saiu ali correndo da imprensa. Queria fazer uma observação. Pois é, durante meses, faz meses que a Polícia Federal, que atende os policiais federais, que servem ao ministro Alexandre de Moraes, tem cumprido ordens ilegais. Vão prender com prazer, às seis da manhã, quem o Alexandre de Moraes cisma de botar na cadeia. É bom saber que os Ayrton e Eduardos, que aparecem nessas fitas, cumpriram ordens ilegais. A Polícia Federal cumpriu várias e será investigada por isso. Não continue a cumprir ordens ilegais. Não continue. A Polícia Federal, que serve ao Supremo, mais especificamente ao ministro, já cometeu erros suficientes, erros é uma palavra branda, erros suficientes para tomar cuidado a partir de agora. A gente lembra sempre que essa foi a tese usada pelos julgados no tribunal de Nuremberg. Não, nós cumprimos ordem. A teoria da obediência é devida. Não se pode cumprir ordens ilegais. Não cumpram, pelo menos, as próximas. Se o Alexandre de Moraes tentar reagir, por que não tem explicação? Por que ele não dá uma entrevista? Faz, dá uma declaração. Olha, tudo isso aqui, como ele fez, a respeito da notícia sobre o que ele pensa dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Ele poderia dizer, mentira? Vou provar o que é. Não dá. Não dá. É uma série de reportagens que apenas começou. Lembrando, Augusto, que a assessoria do STF foi procurada pela reportagem, mas tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o juiz Ayrton Vieira não quiseram se manifestar, não quiseram responder à Folha. Em relação ao perito criminal, Eduardo Talhaferro, ele disse que não vai se manifestar, mas que, abro aspas para o perito, cumpria todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade, fecho aspas, para o Eduardo Talhaferro. Deixa eu aproveitar para chamar aqui também a manifestação do senador Rogério Marinho, que também fez uma declaração na rede social X, agora há pouco sobre o caso. Está aí, o rei está nu. Estamos avisando desde o início de nosso mandato. É imperioso o retorno à normalidade democrática. O devido processo legal, o juízo natural, o contraditório, a ampla defesa e a inércia do judiciário são pilares da Constituição e da democracia. Um ministro do STF não pode agir como se estivesse acima da Constituição. Isso tem que parar. Basta. O Senado precisa se posicionar e cumprir seu papel, exigindo que o ministro cumpra a Constituição, abrindo o processo de impeachment. Está aí, então, a declaração, a manifestação do senador Rogério Marinho. Deixa eu aproveitar, Augusto Piotto Caut, que ele começa essa declaração na rede social X com o rei está nu. Foi, inclusive, a capa, uma capa da Revista Oeste que nós demos aí assinada pelo J.R. Guso. Está aí, estampando Alexandre de Moraes, o rei está nu. Alexandre de Moraes descobriu que pode mandar no Brasil usando a lei para violar a lei. Faz isso há cinco anos na frente de todo mundo. E o ecossistema à sua volta, como na fábula do rei sem roupa, faz de conta que está tudo bem. Não dá mais para fazer de conta que está tudo bem. Não dá mais. Olha, depois do desfecho, ainda que convenhamos, é uma liberdade cheia de medidas cautelares do Felipe Martins, o Senado já estava se movimentando na semana passada para apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Neste momento, eu estou falando de uma informação ainda da sexta-feira, do sábado, para se ter uma ideia. Neste momento, neste momento, nós temos uma coisa ainda mais bombástica do modus operandi e com troca de informações. O perito disse que não fez nada de ilegal. O perito, ouvindo um juiz, que é o chefe do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a forma como aquilo tem que ser apresentado pelo perito, perito tem autoridade. Ele faz da forma como a perícia o ensinou. Ele não adapta um texto, uma forma de apresentação. Ele está admitindo que o material é verdadeiro. Sim, exatamente. Ele está dizendo, ele não está negando. Exatamente. É isso aí. Nós temos aí, agora precisa saber se o Senado vai avançar com isso. O Rodrigo Pacheco tem, no mínimo, no mínimo, que convocar uma reunião de líderes. Para hoje. 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 Hoje é terça-feira, está todo mundo em Brasília. Faz cinco anos que nós estamos enfrentando essa situação. Faz cinco anos que a gente vê o ministro Alexandre de Moraes dando três dias para fazer isso, quatro para fazer isso. Pois o ministro Pacheco tem algumas horas, tem três horas para começar a tomar providências. Olha só, agora são 19 horas, três minutinhos. Estamos com 107 mil telas. Nesse momento, vou pedir o celular. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, né? Vamos para a real, para a real mesmo. Se o cara não cair, gente, na moral mesmo, se ele não cair, mano, tira qualquer tipo de papel que você tiver aqui nesse país. Infelizmente, muitas pessoas têm muitos investimentos, imóveis e tal, mas o que tiver de papel, né? Em espécie, vaza daqui. Vaza daqui. Quem puder, dá no pé daqui. Dá no pé. Dá no pé porque... Se isso aí não tirar esse cara, ele vai sair mais forte do que nunca. Do que nunca. Se ele não cair agora, ele vai voltar com força máxima para arrebentar tudo, gente. Ele vai arrebentar tudo. É por isso que o Senado deve aproveitar a imprensa. A imprensa está com medo do cara. E por ela estar com medo do cara, ela está reagindo. E quem tem o poder de derrubar, de fazer... Já foi mostrado, né? O Barbudinho ganhou, cara. O Barbudinho ganhou. A imprensa tem esse poder de fazer esse estardalhaço aí que a gente viu. Muito. Tiraram o mito muito por causa da imprensa. A imprensa falava que o Bolsonaro, cara, que matou as pessoas. As pessoas acreditam nisso até hoje. Os caras de canhoto, eles acreditam fortemente, cara. Que foi o cara que fez. A imprensa conseguiu tirar o convite da mente das pessoas e colocar o bolso... Olha o nível de negócio. Então, se a imprensa querer mesmo pôr esse cara, eles vão pôr. Eles já começaram o processo de derrubada do poderoso chefão. E, cara, isso aí é... Nossa, gente. É muito grave. Eu sou a lei? Não, mano. Não existe isso de eu sou a lei. Não existe esse papo. Eu sou a lei. Não, não tem essa, gente. Quando o cara fala eu sou a lei, ele assusta todo mundo que está ao redor dele. Todos que estão ao redor dele. Então, sendo ele o certo, o certo, o certo, um país sério, o Pachequinho iria lá, ó... Ou você pede renúncia, tem algum modo aí de a gente te dar uma anistia, né? Mas revoga essa anistia e do mesmo jeito que ele fez com o cara lá, revoga e prende. Ou pede a renúncia, ou então você vai ser empichado. E empichado, com todos esses crimes aqui cometidos por você, você vai sair do empichamento pra cadeia, cara. O mais bonito era tentar uma anistia e pedir pra sair. Pede pra sair, aproveita a oportunidade, dá no pé. E aqui, sei lá, tem cara que deve ter, né? Deve estar bem estruturado aí. Gostei também, né? Não posso afirmar, mas deve estar. Tempo aí já no meio aí. Deve ter vários negócios também. Pelo menos é o que eu acho. Não posso afirmar nada aqui. Mas seria mais bonito, né? O Pacheco ter essa reunião e falar, entrar nesse consenso aí. Porque não dá mais, cara. Não dá mais. Se a Rede Global, Golobolô, jogar isso aí no ventilador, eu não assisto, né? Então, comenta aí quem ainda assiste o jornal da Golobolô. Eu tô querendo voltar a assistir. Não o da TV aberta, né? Porque aquilo ali é nojento. Tô querendo voltar a assistir pra mim pegar alguns conteúdos. Porque eles dão muito conteúdo, né? Pra gente. Eles dão, querendo ou não, eles falam muita bobagem. E eu tô querendo fazer uma assinatura deles aí no fechado. Pra tentar ver algumas coisas. Pra ver se eles estão soltando isso daí. Ou se eles vão tentar defender o cara. E se eles tentarem defender, aí vai ser ruim. Agora, se eles jogarem no ventilador mesmo assim. Vou até olhar na internet se tem. Vou olhar no YouTube aqui se vazou alguma coisa do chefão. Pra ver se a Rede Global, Golobolô. Porque o start da queda pra mim, na minha opinião, o start da derrotada é a Rede Global. Golobolô, não escondendo mais e derrubando o cara. Porque o medo da Rede Global é o Bolsonaro, né? O Bolsonaro corta o papel dos caras. Cara, não adianta. Não adianta. Se você quer beneficiar o povo, você quer ajudar o povo. Infelizmente, não adianta, cara. Não adianta tentar brigar com a mídia, com a imprensa. Olha onde chegamos nós por causa de uma birra. Eu sei que ele tava certo, eu sei. Mas não tem como. Não tem como bater 100% de frente com o sistema. Se ele não tivesse enfrentado a Rede Golobolô. Se tivesse focado só em outras coisas. Ele estaria aí, cara. Ele estaria aí, né? Mas foi bater de frente com a Rede Golobolô. Não precisa bater de frente com a Rede Golobolô, cara. Não precisa. Não há necessidade. Você pode usar ela... Pra ela mesmo se autodestruir, né? Ou sei lá. Tem que ser sabedoria. Não pode ser tão... Como é que fala? Esqueci a palavra, cara. Sistemático. Tão rígido. Extremista, né? Não pode ser extremista. Você tem que ser flexível. Mas é uma flexibilidade boa, né? Não é um flexível. Onde você se envolve nas coisas que o barbudo se envolve. Aí já é demais. Mas precisa, sim, de um pouco de flexibilidade. Porque se não, dá nisso aí. Onde a gente chegou, né? Nosso país jogado na mão desses caras aí. E só Deus mesmo. Pra nos livrar e fazer alguma coisa nesse momento. Porque se não for agora, eu desisto, né? Se não for agora, eu acho que não será mais. Infelizmente, acho que não será mais. Vamos torcer aí pra que as coisas se acertem dessa vez, né?